Um certo dia, quando eu vinha de viagem Trouxe na minha bagagem um presente pra você Era um vestido muito lindo, era vermelho Que cobria seus joelhos, é como eu gosto de te ver Com emoção eu escolhi até a cor Pra você, meu grande amor, para a gente passear Te ver bonita, era tudo que eu queria Mas você, essa covardia, não vestiu, vai! Que desengano, cobrindo o corpo de quem eu amo Porque traiu-me, sujou meu nome Pra meu castigo, ela usa o vestido Para sair com o outro homem Balança e tabediga, vai! Cissão no teclado, grande maestro Gio Gomes do sax Um certo dia, quando eu vinha de viagem Trouxe na minha bagagem um presente pra você Era um vestido muito lindo, era vermelho Que cobria seus joelhos, é como eu gosto de te ver Com emoção eu escolhi até a cor Pra você, meu grande amor, para a gente passear Te ver bonita, era tudo que eu queria Mas vocês da covardia, não vestiu pra mim mostrar Você fez... 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 Cobrindo o corpo... Fez... 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 Fez...